Aprenderei com os erros Levantarei para os medos Se um sinal surgir para me guiar Abrirei os braços para viajar Que eu ando alto Tudo é possível Junto às nuvens Meu maior sentido Entre os meus dedos O ar que resfria me liberta Um novo dia virá O ar que resfria me liberta O ar que resfria me liberta O ar que resfria me liberta O ar que res途 Obrigado.